Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. 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 Calma, 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 como é tu? Farronnier! Tá lá, caralho! Fazinho, mano! Já bati já dois aí. Eu vou morrer, dois anos parados. Enquanto aí vai ter uma peladinha de quebra, vou morrer e acabar aí. É, cara. Tem um tempo, tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo. Vamos ver o cara. Já tinha um tempo, já tinha um tempo. Já tinha um tempo. Nós estamos a pensar no todo. Vá, Júlio. Vamos, Júlio. Vai, vai. Vá, vai. Vai, vai. Sabe nada? Ixi, uxi. Vamos, que porra. É de meio. Vá, vamos. Vamos, Júlio. Onde está? Onde está? Boa, boa! Vamos, levanta! Boa, Reinaldo! Vamos, levanta o caminho! Não, não pode tratar de fazer uma raça de vaciar aqui! Vamos para ir, Reinaldo! Vamos para ir, Reinaldo! Vai para trás, vai para trás! Ei, ei! Ei! Vai atrás dele, pô! Você está na frente, Reinaldo! Vai jogar, vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vamos, Reinaldo! Só me corrija, Reinaldo! Vamos furar pronto, não! Vamos, Reinaldo! Ei, câncer! Vai para, vai para, vai para! Vai para a área, Reinaldo! Não tem ninguém na área, pô! Juna, vai! Juna, vai! Vem, volta! Vem, volta! Vem, volta! Não fica! Vem! Vai, volta! Anda, anda, vem, volta! Anda! Anda, anda! Anda, anda, vessa! Ele, anda, vessa! Ei! Vai, vai! Não tem ninguém! Para sair daqui, para sair daqui mais! Cidão, não tem ninguém! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda! É, vai! Gente viva! Vamos, guarda! Leva, leva! Leva, leva! Carreira, porra, porra! Vamos já! Tira a janta! Ai! Estou no meio, viu? Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Fala no janta! Fala no janta! Fala no janta, porra! Fala no janta! Fala mal! Fala mal! Bate a carreira! Caralho! Jogarei meio a um assim! Descei! Tem que ir da frente! Mano, jogando a frente! Tem que ir da frente! Tem que ir da frente! Tem que ir da frente! Ó, porra! Tem que ir da frente na bola! Tem que ir da frente na bola! Tem que ir da frente na bola! Porra! Tem que ir da frente na bola! Ah, esse... Essa equipa é da, é só no rito! O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para a linha e ele vem para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para o meio. O Alas vai para a linha e ele vem para a linha e ele vem para o meio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL